Bom, pessoal, então, para continuarmos falando sobre as imunoglobulinas que nós dissemos que são anticorpos, lembra? Comentei com vocês que existem cinco tipos de imunoglobulinas, não foi isso? Vamos repetir mais uma vez. IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. Cada imunoglobulina dessa tem essas letrinhas aí por conta das cadeias pesadas, vocês se recordam disso? Bom, essas imunoglobulinas, elas têm as funções específicas delas, que é o que a gente vai trabalhar agora, nesse momento dessa aula, desse videozinho novo, ok? Só para relembrar, para marcar isso, né? Os anticorpos, eles são constituídos de cadeias, não foi isso que nós dissemos? Cadeias leves e cadeias pesadas. Cadeias leves que podem ser capa ou lâmbida. Lembra? Lembra? Se tiver capa de um lado, vai ter capa do outro. Se tiver lâmbida de um lado, vai ter lâmbida do outro, lembra disso? E cadeias pesadas que ficam aqui, ó, que definem o anticorpo, lembra? Que pode ser, então, IgA, DM, IgE ou IgG, ok? Nessa imagem, aqui, a gente tem a estrutura das imunoglobulinas. Então, a gente consegue perceber aqui a IgM, olha o tanto que ela é bonitona, e ela é bem complexa, né? Porque a IgM tem um, dois, três, quatro, cinco moléculas de anticorpo agregadas a ela. Por isso, a gente diz que a IgM é um pentâmero, ok? Por que pentâmero? Porque pentâmero significa cinco, cinco unidades. Cinco unidades de quê? De anticorpos. Diferente da IgA, que se a gente observar ela aqui, ela é muito mais simples, né? Eles estão ligados um com o outro, só que não tem cinco. Se a gente ver aqui, ó, tem um aqui e outro aqui, dois. Então, nós temos duas unidades. Conseguem observar isso? Então, por isso que a gente fala que a IgA não é um monômero, mas sim um dímero. Porque di significa dois, duas unidades. Totalmente diferente da IgD, que a gente só observa um único, uma única estrutura de anticorpo. Então, ele é um monômero. Mono, porque significa um. IgE também é um monômero e a IgG também é um monômero. Então, vamos recapitular. IgM é um pentâmero, porque tem cinco unidades de anticorpos. IgA é um dímero, porque tem dois. IgD, IgG e IgE são monômeros, porque só tem um. Tudo bem até aqui, turma? Aqui uma tabelinha muito interessante, mostrando o que a gente acabou de dizer. IgA com dímero. IgD também é um monômero que nem está aqui, mas é um monômero que a gente viu. A IgE é monômero, IgG é monômero e a IgM é um pentâmero, que cortou um pouquinho aqui, mas dá para vocês enxergarem aí. E o que é interessante que a gente veja nessa tabela? As concentrações e a meia-vida delas, né pessoal? Se a gente vê a concentração, o anticorpo mais encontrado no sangue, porque sérica, concentração sérica, significa concentração no sangue, tá? Então, se a gente vê o anticorpo mais encontrado aqui, quem é que está sendo? Olha só, vamos seguir a tabela. Esse de 13,5, que é a IgG. Então, o que a gente pode dizer? Que o anticorpo que vai estar em maior concentração no sangue é qual? IgG. Por quê? Porque a concentração é a maior, né? E o tempo de vida dela também, olha lá. Sobrevive, ela fica no sangue por 23 dias. Tempo em bom, né? Se comparar as outras, 6, 3, 2, 5 dias, né? Então, a IgG, ela é um anticorpo que mais fica aí na circulação. Tudo bem aqui? E agora a gente vai falar sobre cada uma, um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, IgM. O que a gente pode dizer sobre a IgM? Então, como está sublinhado aqui, mas eu vou grifar mais aqui para vocês. Vou colocar, vou passar aqueles marca-textos, sabe? Fica bom assim? Deixa eu só... Aqui. Para ficar bem amarelinho. Opa! Ai, não quero. Vamos deixar o vermelhinho mesmo, então. Já está até marcado. Então, é a primeira imunoglobulina a ser expressa, tá? Então, eu quero que vocês anotem isso, esses pontos no caderno. Primeira imunoglobulina a ser expressa, ou seja, é a primeira a ser formada. Uma das primeiras. Ela é pentamérica, como a gente já disse, lembra? Tem cinco unidades. Ela vai ser... E olha só, ela tem um ponto interessante. Ela é mais... Ela na forma secretada... O que é a forma secretada? No sangue, né? Quando está presente no sangue, ela vai ser pentamérica. Lembra que falamos? Só que quando ela atua como receptor... O que é atuar como receptor? Vamos colocar aqui, ó. Estar presente na superfície de uma célula. Quando ela está presente na superfície de uma célula, ela vai não ser mais pentamérica, mas ela vai ser o quê? Monomérica, tá? Então, tem essa diferenciação da IgM aí. Tudo bem? Quando os secretados formam pentâmeros unidos por uma cadeia, que é a cadeia J, que não dá bem para ver ela, mas ela fica aqui, ó, unindo uma e outra, conferendo mais eficiência na resposta. Os principais. É a principal imunoglobulina da resposta primária. Vai ser uma outra aula que a gente vai ver sobre resposta primária. Mas a gente vai, então, entender até aqui que ela é a principal imunoglobulina. E outro ponto interessante é isso. É a primeira classe a se elevar em fase aguda, que eu quero que vocês escrevam aí. Então, a gente sempre vai lembrar da IgM com o período de fase aguda da doença. O que é fase aguda? É a mesma coisa que falarmos em uma fase inicial. Ok? Vamos sempre lembrar disso daí. IgM momento. IgM fase aguda, fase inicial, certo? Atua como receptor. A gente acabou de dizer, interagindo com o antígeno. Olha só, falamos que ela era a primeira a ser expressa, lembra? Então, IgM é a primeira imunoglobulina a ser feita pelo feto. Então, o feto vai produzir... A primeira imunoglobulina que vai produzir é qual? IgM. IgM. Bastante ativa contra bactérias, mas não quer que ela... Não quer dizer que ela não combata outros micro-organismos, tá? E é a terceira imunoglobulina mais comum. Porque a primeira mais comum é a IgG. É como se a gente falasse assim, ó, em ordem, ó. IgG. Aí depois vem IgA e depois vem IgM. Então, é a terceira mais comum. E as funções. Ativar sistema complemento é um sistema que a gente ainda vai estudar, mas que até então a gente vai entender que também promove defesa contra micro-organismos, ok? Neutralização de antígenos, aglutinação dos antígenos e funciona como receptor de linfócito B. Recebe o linfócito B, né? Receptor de antígeno do linfócito. Recebe o antígeno na célula. Então, resumindo IgM, primeiro os tópicos principais. É a primeira a ser feita pelo feto. É a terceira mais comum. É pentamérica ou monomérica, dependendo de onde ela esteja. E indica fase aguda ou fase inicial, ok? Segunda imunoglobulina comum aí. É a IgD. Corresponde a menos de 1% do total. Essa daqui, ó, IgM, vou só voltar, vou colocar uma observação aqui, ó. Observação. Pode ser dosada. Pra que que eu vou dosar? Para saber se o paciente se encontra na fase aguda de uma doença. Vou dar um exemplo lá na frente pra vocês entenderem melhor. Ela pode ser dosada. Agora, a IgD, já falando nessa observação, não é dosada. Por quê? Porque perfaz muito pouco, né? Corresponde a só 1% do total. Então, é quase nada, tá? Função biológica ainda incerta. Olha aqui, ó. Seu papel no soro ainda é duvidoso. Então, não se sabe. Por exemplo, lá encontrou IgD. Mas não se sabe qual é a função propriamente dita dela. Ela é muito sensível, olha só, a degradação. Então, logo ela vai se degradando, se perdendo. Pacientes com soro normal têm pouca imunoglobulina D. Então, essa IgD, a gente nunca vai dosar ela, não, tá bom? Não vai saber a quantidade, não. E outro ponto importante aqui é esse aqui, ó. Em pesquisas recentes, as IgDs foram encontradas ligadas aos basófilos e aos mastócitos, que vocês já sabem o que é, né? São células tecidoais ou séricas, induzindo-os a fatores antimicrobianos para a defesa do trato respiratório. Então, uma das hipóteses que existem sobre a IgD é que ela promove uma proteção aqui, ó, no trato respiratório. Mas, olha só, em pesquisas recentes que foram expressas isso, né? Então, a gente geralmente não vai dosar a IgD, tá? Próximo, imunoglobulina, IgG, imunoglobulina mais comum, principal, né? Olha lá, imunoglobulina mais o quê, ó? Abundante no soro. Lembra da tabelinha? Vou voltar na tabela. Olha lá, IgG, concentração de 13,5. Então, mais abundante. Está distribuída em espaços intra e extravasculares. É o anticorpo mais importante, mais importante na resposta imunissecundária. Quando a gente fala em resposta imunissecundária, a gente vai lembrar mais disso aqui, ó, fase crônica. Então, quando a gente fala nesse anticorpo de fase crônica, é ele que promove o que a gente chama de uma cicatriz serológica. Quero que vocês entendam. O que é uma cicatriz, pessoal? Cicatriz é algo que, algo que vai, por exemplo, eu tive e fiz uma cirurgia. Pode deixar a cicatriz? Pode, não pode? Pode deixar uma cicatriz. Bom, se pode deixar a cicatriz, isso dali vai ficar o resto da vida indicando que em algum momento eu fiz aquela cirurgia. Todo mundo concorda? Quando a gente fala em cicatriz serológica, perdão, o que a gente entende com isso? Que eu tive uma doença e sempre que eu dosar, por exemplo, eu tive, vou colocar assim, ó, vou só subir aqui. Por exemplo, pra vocês anotarem aí, tá? Eu tive rubéola. Eu tive rubéola quando criança. Como é que, e agora, eu estou gestante? Por exemplo, estou gestante. Se estou gestante, preciso fazer o quê? O pré-natal. Epa! Pré-natal. Pra fazer pré-natal, eu preciso fazer exames. E um desses exames é o teste de rubéola. Se esse teste de rubéola der IgG positivo, o que que isso indica? Que eu já tive a doença. Ou seja, isso é o que a gente chama de uma cicatriz serológica. Entenderam o que que é esse IgG, né? Então, ela é responsável lá. Isso é, permanece sempre em certo nível na circulação após um processo imunológico. Entendido? Aqui existem quatro classes de IgG. Um, dois, três e quatro. Não vou cobrar isso pra vocês. A única que atravessa a barreira placentária, ou seja, a doença pode ser passada da mãe pro filho, né? Então, a IgG que atravessa a barreira placentária é a IgG1 e a IgG2. Então, elas podem ser passadas da mãe pro filho, ok? Pra gente encerrar, IgA e IgE. IgA é mais concentrada nas secreções exócrinas, né? Ou seja, ela está presente na saliva, lágrima, colostro, que é o primeiro leite que sai da mãe. No leite materno, né? No esperma, secreção vaginal. Então, ela está presente nessas secreções. Só da imunidade local, né? Então, assim, ah, eu tive uma doença, uma alergia contra, com beterraba. Então, é só esse tipo de imunidade aí, contra beterraba. E ela é a segunda mais comum, como a gente falou, certo? E pra finalizar, pro vídeo não ficar tão em senso aí pra vocês, a IgE, encontrada na superfície dos mastócitos e do basófilo. E ela é principalmente acusada nisso aqui, ó, fenômenos alérgicos e reações anafiláticas. O que que é isso? Quando eu tenho uma alergia, que me dá um fechamento da glótia, eu não consigo nem respirar. Então, eu posso encontrar a IgE. Encontrada no cordão umbilical, mucosas e no primeiro leite da mãe. E também ela vai estar bem alta em infecções parasitárias. Então, falou de IgE, nós vamos lembrar de parasita e alergia. Eu vou colocar até aqui, ó. Parasitas e alergias. Tudo bem? Agora vamos abertas às dúvidas. Não, aliás, vou gravar só mais um videozinho de uma outra coisinha bem interessante pra gente.